E estamos nos aproximando do mês de setembro e a programação da Semana da Pátria foi divulgada aqui em Itaió. Foram divulgadas no último dia 21 as solenidades da Semana da Pátria em Itaió. A programação começa no dia 1º de setembro, domingo, e se encerra no dia 7 de setembro, sábado, com desfile cívico. No dia 1º, domingo, às 8h30 da manhã, desfile cívico no distrito de Passo Manso, com as escolas Adele Heydrich e Ercílio Anderle, CI Filomena Girardi e Luíse Heydrich, e também a FAMUTA. No dia 2º, segunda-feira, às 8h30 da manhã, homenagem cívica no Passo Municipal, com as escolas Adolfo Ewald, prefeita Erna Heydrich, CI Pingo de Ouro, FAMUTA e também hasteamento das bandeiras. Dia 3º, terça, às 8h30, homenagem cívica no Passo Municipal, CI Maria Mazi Meinhardt, CI Cinderela, CI Carlos Purnagin e hasteamento das bandeiras. No dia 4º, quarta, 8h30, homenagem cívica no Passo Municipal, com as escolas Leopoldo Jacobsen, CI Conrad Heymans, Casa da Cultura e hasteamento das bandeiras. Maratoninha, às 8h30, no Campo do União. No dia 5, quinta, 8h30, homenagem cívica no Passo Municipal, CI Bom Pastor, CI Sete Anões, Colégio Senescista Nossa Senhora de Fátima, Senec, Recreação Infantil Estrela Guia e hasteamento das bandeiras. Na sexta-feira, dia 6h, às 8h30, homenagem cívica no Passo Municipal, com as escolas Luiz Bertoli, CI Anjo da Guarda e hasteamento das bandeiras. E no dia 7 de setembro, sábado, às 8h, desfile cívico. Geandro, para a RWTV. O Alto Vale passa aqui. E no dia 7h, desfile cívico. E no dia 7h, desfile cívico. E no dia 7h, desfile cívico. O que é isso?